Existem dois salmos na Bíblia, que é o salmo 91 e o salmo 23, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, e dessas 8 bilhões de pessoas, milhares e milhares todos os dias leem ou o salmo 91 ou o salmo de número 23, porque são os salmos mais lidos de toda a Bíblia Sagrada, e esses salmos tem o salmo 91, o salmo da proteção, e o salmo 23 é o salmo da provisão, eu me lembro que lá em casa quando eu era pequeno, eu nem era crente, mas a Bíblia ficava aberta no salmo 91, você era assim também? Ficava lá no salmo 91, por quê? Porque é o salmo da proteção, e o salmo 23, o salmo de Davi, é o salmo da provisão, agora o interessante, é que Davi se transformou no rei mais importante da história de Israel, aliás, se você for lá em Israel comigo semana, o mês que vem, mês que vem não, ano que vem, você vai ver os judeus dizendo, Davi reina para sempre, por quê? Porque o amor de Deus por Davi é eterno, todos os judeus sabem disso, que o amor de Deus pelo rei Davi é eterno, ele foi o rei que nunca desceu do trono, mesmo morrendo para os judeus, e ele continua sendo o rei deles, agora, é muito fácil, o Vertinho, eu escrever o salmo 23, o senhor é meu pastor e nada me faltará, sendo o rei de Israel, é claro que não vai faltar, você é rei, você está em tudo, mas Davi não escreveu o salmo 23 quando ele era rei, ele escreveu o salmo 23 quando ele estava no pasto, quando ele estava cuidando de ovelha, e a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, qual a diferença de cuidar de ovelha e cuidar de ovelha malhada? Porque para o comércio de ovelhas daquela época, como é uma coisa muito antiga para eles, e era a única coisa que eles tinham para fazer comércio, enriquecer e prosperar, as ovelhas tinham qualidades, as ovelhas de maior qualidade, elas não tinham pinta, elas eram de uma cor só, ou toda preta, ou toda branca, essas ovelhas eram cuidadas por um outro pastor, que o pai de Davi dizia assim, eu vou dar essas aqui que é mais valiosa, que são mais valiosas, eu vou dar para quem sabe mexer, eu não vou dar para um menino que não sabe fazer nada na vida, um desgraçado desse, que alguns dizem que Davi era filho bastardo, ele era filho do pai de Davi, mas não era filho da mãe dos outros irmãos, então Davi ele era rechaçado, Davi ele era humilhado, e ele não cuidava das ovelhas normais, ele cuidava das ovelhas malhadas, ou seja, as que tinham menos valor e que não ficavam em pastos perfeitos, não tinha água tranquila, não tinha nada, ele cuidava dessas ovelhas do deserto, quem está aí gente? Aí lá no deserto, no meio da podridão, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, ele escreveu assim, o senhor é o meu pastor, e nada me faltará, por quê? Porque o corpo de Davi estava lá no pasto, aonde o corpo dele estava gente? Deserto de um lado, deserto do outro, a humilhação da família, o desprezo da família, então o corpo de Davi, ele estava aqui ó, no pasto, em sofrimento, em angústia, em humilhação, em derrota, corpo no pasto, repete, repete! O corpo sem dinheiro, o corpo não tem comida, o corpo não tinha casa para dormir, o corpo não tinha cama para dormir, o corpo dele não tinha nada, mas eu te pergunto uma coisa, aonde estava o coração de Davi? O corpo dele estava no pasto, mas o coração dele estava lá no trono de Israel, e a Bíblia diz assim, aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração, a Bíblia está dizendo que o corpo vai para onde o coração está, vou dizer de novo, o corpo acompanha o coração, Davi sabia que ele podia estar aqui atolado no pasto, em dificuldade, em dor, em sofrimento, mas ele pegou o coração dele e fez assim ó, e lançou ele lá do palácio, e ele disse assim, agora meu coração ó, puxa meu corpo, e leva meu corpo para onde o meu coração está, quem está aí, dá uma glória a Deus, então diga para o seu irmão, o seu corpo está pagando aluguel, mas o seu coração já tem que estar na casa própria, ah não, eu vou pregar de novo, o teu corpo está pagando aluguel, o teu corpo está pedindo emprestado, mas o coração, não, o meu coração já está na casa própria, o meu coração já está emprestando para muita gente, e eu te digo, o teu coração, ele vai atrair o seu corpo, repete comigo, o meu coração, vai atrair o meu corpo, para onde o meu coração está, então pergunta para o seu irmão, aonde está o seu coração meu filho? Meu filho, aonde está o seu coração? Não, meu coração está aqui comigo, fraco, coitado, angustiado, cheio, então você nunca vai sair do pasto por causa disso, porque o seu coração está preso com você no pasto, irmãos podem prender o seu corpo, mas o seu coração ninguém prende, eu vou dizer de novo, ninguém pode proibir você de sonhar, olha para o irmão e diga, ninguém pode proibir a sua imaginação, eu vou dizer, aonde você estiver com a sua imaginação, o Espírito Santo vai pegar o teu corpo aqui, oh, e vai levar você para onde o seu coração está, quem está aí dá um glória a Deus? Eu, a minha experiência disso é o seguinte, eu sempre tive o entendimento de que primeiro eu cresço por dentro, para depois eu crescer por fora, então eu era pastor na roça, mas o meu coração estava na capital, compreende? O meu corpo estava num salãozinho, que o pastor André converteu nesse salãozinho, na rua 36, número 127, no bairro Paulo VI, o pastor André chegou lá, ele era batateiro, o pai dele batateiro da barreira, ele chegou lá numa caminhonete branca, como é que era o nome dela, o nome dela é F... D10, uma caminhonete da E10 branca, que era o charme da época, era o charme da época, chegou, cabelão pulado assim, cigarrão no dedo, encostou o pé assim, o pai dele doente, ele falou assim, eu queria que o senhor orasse para o meu pai, três horas da tarde, como é que eu vou exercer? Aí, se o João for esperto, ele já achou, aí o salãozinho onde eu pregava, ele não dava daqui, na outra ponta do altar, era 36 metros quadrados, 6 por 6, ó, o que é 6 por 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6, lá que esse homem, ali ó, olha lá, olha eu lá, olha o meu automóvel, parado na porta, meu corpo no pasto, o que é aquilo ali? O meu corpo no pasto, agora se você me abrisse por dentro e procurasse o meu coração, ele nunca esteve ali, compreende o que eu estou dizendo? O meu coração não estava ali, vai acabar com o culto, hein? Agora, está vendo aquilo ali, ó, se eu olhasse, ia falar assim, meu Deus, olha que miséria, não, o corpo estava no pasto, mas o meu coração, irmão, ninguém prendeu ele ali, quem está aí? Para mim, eu ia ter a maior igreja dessa cidade, a prova está ali, para mim, eu ia ser um pastor que o Brasil inteiro ia conhecer, que eu ia viajar o Brasil, que eu ia viajar o mundo, que eu ia ter a minha casa, eu ia ter a minha roça, eu ia ter, tudo que eu tenho hoje, antes de eu ter na minha mão, eu tinha dentro do meu coração, e o que que acontece? Aonde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração, então, pelo amor de Deus, olha para o irmão e diz assim, leva seu coração para onde você quer estar, irmão, não pega firme na mão dele e diga, coloca seu coração lá onde você quer ir, e aí é questão de tempo, fala comigo, é questão de tempo, para o seu corpo ir em direção de onde está o seu coração, quem está aí, dá uma glória a Deus, quem pegou? Pergunta para o seu irmão, aonde está o seu coração? Diga comigo, o corpo no pasto, coração no trono, repete, de novo, aonde o seu coração está, como é que é o ambiente lá? Lá onde o seu coração está agora, como é que é o ambiente lá? É de grandeza? É de coisas lindas? Hein, como é que é? Por quê? O seu corpo está caminhando para onde o coração está, quem está aí gente? Pesquisa com o irmão e faz uma pesquisa, fala com ele, irmão, qual o endereço que você colocou no seu coração? Não, não, qual que é o endereço? Não, meu coração está numa empresa em que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, quem está pelo amor de Deus? Estou achando que eu estou te entristecendo, quem está aí? Então diga assim, meu corpo pode estar no pasto? Perguntaram assim para uns, como é que chama aquele cara que ele, ele corre nas Olimpíadas, ele corre, ele tem uma vara na mão, aí ele, finca a vara e, como é que chama aquilo? Salto com vara, perguntaram para o campeão mundial de salto com vara assim, como é que você consegue quebrar recordes? Você sai correndo e vai lá a altura que ninguém consegue, aí ele pegou e falou assim, o segredo é o seguinte, antes de eu pular, eu tiro o meu coração e jogo ele lá em cima, e aí o meu corpo, acompanha o meu coração e ele vai para onde o meu coração vai, olha para o Ibon e diga assim, o seu corpo ele vai para onde o seu coração vai, enche o seu coração de sonhos, enche o seu coração de projetos, enche o seu coração de ideais, enche o seu coração de verdade de Deus, quem está aí meu Deus, eu estou querendo um glória a Deus nesse lugar, enche o seu coração de verdades espirituais e você vai ver, diga assim, é questão de tempo, para o meu corpo ir aonde o meu coração está. Começa a falar com a sua boca, minha vida é uma desgraça, não, eu, você vai ver que tudo que você profetiza acontece, o seu corpo vai para onde o seu coração é colocado, por isso que toda vez que eu subo aqui eu posso estar na dificuldade que for, a minha mensagem vai ser aonde o meu coração está. Então, quando é que Davi escreveu o Salmo 23? Ele escreveu o Salmo 23 lá no pasto, onde Deus tirou ele, Deus tirou ele de detrás das ovelhas malhadas, ele estava lá no pasto no sofrimento, mas ele escreveu assim, o Senhor é o meu pastor, repete. Olha o segredo do Salmo 23, Bertinho, ele não escreveu assim, o pastor é o meu Senhor, o que é que ele escreveu? Senhor primeiro, porquê? Porque Senhor é dono, manda, pastor é o provedor. Então Davi disse assim, antes de Deus ser o meu provedor, ele é o meu dono, ele manda em mim. Quem está aí? Sabe qual que é o seu problema? Você está atrás do Deus provedor, o que vai pagar a sua conta, o que vai te dar casa, o que vai te dar carro, o que vai realizar o seu sonho, mas Davi disse assim, antes dele realizar os meus sonhos, ele manda em mim. Senhor é uma expressão antiga chamada Lord, que é o dono para quem eu trabalho. Antes de Deus trabalhar para mim, eu trabalho para ele. Olha para o irmão do lado e diga assim, antes de Deus trabalhar para mim como meu pastor, porque o pastor providencia, o pastor te leva para águas tranquilas, o pastor te dá pastos verdejantes, o pastor protege você no vale da sombra da morte, o pastor toma conta da sua vida. Mas antes dele ser o meu pastor, Davi disse, antes dele trabalhar para mim, ele é o meu senhor, eu trabalho para ele. Então diga assim, eu trabalho para Deus. Faltou a voz, você está mudo ou não? Um, dois, e... O Senhor é o meu pastor. O que que Davi fez? Ele exaltou o senhorio de Cristo, antes de exaltar a provisão de Deus. Esse salmo Davi começa dizendo, Deus é duas coisas para mim. Primeiro, ele é meu senhor. O que que é meu senhor? É aquele para quem eu trabalho. Eu produzo no reino dele. Eu cuido das coisas dele. Eu ajudo na casa dele. Eu faço tudo por ele. Ele é meu senhor. Ele manda em mim. Se ele falar comigo, senta, eu sento. Levanta, eu levanto. Se ele falar comigo, anda, eu ando. Ele manda em mim. Pergunta para o seu irmão, antes dele ser seu pastor, Ele é senhor? Porque eu sei que você está atrás do Deus provedor. O pastor. Aquele que vai te dar dinheiro, aquele que vai te dar vida, aquele que vai cuidar de você. Mas a pergunta é, Davi disse, ele não é só meu pastor, ele é meu senhor. Amém? Amém? Antes dele ser o Deus que cuida da minha vida, que protege, que provê na minha vida. Ele manda em mim. A pergunta que eu quero te fazer é, Deus está mandando em alguma coisa aí? Pegue na mão do irmão e pergunta para ele, Deus está mandando em alguma coisa aí? Está ou não? Sim? Eu ouvi um sim? Ele mandou você vir quarta-feira, você veio? Não. Cara de pau. Ele mandou você orar todo dia às onze da noite, o Salmo 23. O que você fez? Porque ele não é dono, ele não manda. Você está preocupado com o que ele vai te dar. Então, Davi disse assim, você quer que o Salmo 23 funcione na sua vida? Ele primeiro tem que ser o seu senhor. O seu senhor disse, quem é salvo, não pede santa ceia. O seu senhor disse, o primeiro dia da semana, o domingo, é dia do senhor. É dia de estar na casa de Deus. Consagrado na casa de Deus. Aonde você foi? Pega todos os domingos que você teve no ano. Pega e põe tudo numa balança. Está em falta ou está sobrando? Você vai ver que está faltando. Porque você é relaxado. Você é um crente relaxado. Se Deus fosse ver o poder do senhorio dele na sua vida para ser o seu pastor, ele ia falar, você não serve não. Porque você me quer para sustentar você. Mas você não me quer como seu senhor. Senhor é aquele que ele manda e eu obedeço calado. Ah, mas me contrariaram. Você sabe o tanto de raiva que já me fizeram nessa vida? Só que ele não é só. Eu não aceitei ele como salvador. Eu aceitei ele como senhor dono. Faz calado. Então eu enfio o rabo entre as pernas. Ó. Eu não engulo o sapo. Eu engulo o brejo. Compreende? Finjo que não vi. Sabe quantas vezes você já me distratou e eu fingi que não vi? Sabe por quê? Não é porque eu não sou homem. É porque eu tenho um dono. E o dono falou assim, cala a boca. Toda a justiça pertence ao senhor. Diga para o seu irmão, toda a justiça. Não me pertence. Então eu, ó, ó. E dou um sorriso e continuo. Sabe por quê? Porque ele é senhor. Ele manda. Ele me manda. Paulo disse assim, se eu prego o evangelho, eu não tenho que me gloriar de nada. Porque ai de mim, se eu não fizer o que ele mandou. Quem daí? Ai de mim. Então Davi disse assim, antes dele ser o meu provedor. E me fazer rei. Não deixar faltar nada. Me fazer ser esse cara que tem tudo na vida. Antes dele ser esse pastor que cuida de mim. Ele é o meu senhor. Esse é o segredo do Salmo 23. Fazer do Altíssimo, o Eterno, o seu senhor. Compreende? Ou não? Por exemplo, 31 para o dia primeiro. É vigília de... Mas você já tem outro esquema. Todo 31 para o dia primeiro, nós temos a vigília de ano novo. Começa às 22 horas, meia noite a gente ora no altar e depois a gente começa o ano. Mas você monta um esquema paralelo. Você tem um gabinete paralelo de Deus. Você tem sonhos paralelos ao de Deus. Projetos. Não, porque eu vou fazer isso. A Bíblia diz, como é que você pode planejar se você não sabe se Deus quer que você faça ou não? Como é que você pode fazer isso? Então, antes de você planejar qualquer coisa, você tem que falar assim, Senhor. Porque ele é dono. Ele é o quê? Ele é o dono. Senhor. Me abençoa esse projeto. Compreende? Então, Davi disse assim, quer ter uma vida violentamente abençoada por Deus? Obediência quebra maldição. Então, se eu pegar a sua vida, a minha vida, a nossa vida e colocar ela, destrinchar ela, você vai ver que nós somos desobedientes a Deus em quase tudo. Em quase tudo. Deus falou assim, ó. Tira a mágoa do coração. O que você tem dentro desse coração? Deus falou assim, perdoe. O que você tem dentro desse coração? Não tenha inveja. O que você tem dentro do coração? Se bateu de um lado, oferece? O que você tem dentro do coração? Não, mas eu amo a Deus. Eu sirvo. Você serve você. Seus ideais, seus pensamentos, os seus desejos. Você está entendendo? Você só serve você. Você só serve a vaidade que cresceu dentro de você. E por que Deus não te dá dinheiro? Porque o dinheiro vai aumentar quem você é. Essa desgraça que você é pobre, vai ser uma desgraça violenta, cheia de dinheiro. Então, você tem que mudar por dentro. Para Deus se investir em você. Pelo amor de Deus, tem alguém aí? Dá uma glória a Deus. Você tem que mudar por dentro. Porque tudo que Deus te der, só vai aumentar o que você já é. E Deus não quer criar um monstro dentro dessa igreja. Olha para o irmão e fala com ele. Imagina você cheio de dinheiro. Quem vai te suportar? Quem vai suportar esse cara com o carro zero parado ali na porta? Chegou de bicicleta e está aí, ó. Ó, ó. Chegou de UBS. E trata todo mundo igual lixo. Imagina se a sua limusina estivesse parada ali fora. Imagina se você tivesse dinheiro. O monstro que você seria. Então, antes de ele ser o seu provedor. E ele vai prover mesmo. Ele vai te dar mais do que você pensa ou imagina. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. Ele vai treinar você na sua obediência. Obediência? Todo mundo, vamos lá. Obediência? Faz assim, ó. Obediência? Você não obedece, meu filho. Olha para o irmão e diga, obedece, meu filho. Quem quer ter autoridade? Tem que pagar a conta. Por que que ele é senhor? Por que que ele quer ser senhor? Porque ele vai pagar as contas. Não, você não entendeu. Pergunta para o seu irmão. Quem manda lá na sua casa? Quem paga? Não, você não paga nem um boleto. Você não paga uma conta de água. Chega lá, marrenta. Amém! Olha lá a boca. Quer mandar? Paga as contas. Não é assim? Você não paga nada, como é que você quer mandar? Quer ter autoridade. Quer ser o senhor da casa. Sabe quando a gente se torna senhor? Quer mandar na igreja? Fala assim, quer mandar na igreja? Pega o boleto do aluguel e paga. Pega a conta de luz da igreja e paga ela. Aí você vem aqui e manda. Você não paga nada e quer? E quer mandar. Ele quer mandar. Porque ele tem poder de pagar. Olha para o irmão e diga. Ele quer mandar. Porque ele é pastor. Ele tem poder para providenciar. Ele tem dinheiro para te bancar seu sonho. Ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem autoridade para fazer tudo isso. Pelo amor de Deus, quem está aí, dá um glória a Deus. Fala para o seu filho, aproveita. Fala o quê? Quer gritar de mástula em casa? De galo? Paga a conta de água, de luz, faz as compras. Não é assim? Diga assim, senhor, paga a conta. Por isso que Davi disse assim, o senhor, o que manda, ele não só manda não. Ele provê. Ele é meu pastor. Ele não é o Deus que fica no trono só mandando não. Ele manda, mas ele provê. Quem está aí? Aí Davi disse, como mover ele, ele me leva para pastos verdejantes. Porque o pai dele colocou ele lá num pasto seco. Aí ele falou, não, o senhor não é isso. O senhor me leva para pastos verdejantes. Então diga assim, senhor. Provedor. E depois ele disse assim, como é que é o salmo, gente? O versículo 1. Senhor. Você consegue pregar meia hora num versículo? Eu estou só numa frase, senhor. Não, não é a frase, né? Gente, frase. Eu estou numa palavra. O senhor. Você consegue? O senhor. Depois ele diz, depois dele ser senhor, mandar, eu obedecer, eu trabalhar para ele. Aí ele é o quê? O provedor. Por isso que eu sou rei de Israel, porque ele é provedor. Ele não me deixou lá no pasto. Aí ele falou a terceira palavra. O que que é? Nada me faltará. Só que a palavra nada no hebraico não é nada. É não. Se você ler a Bíblia no hebraico, você não vai ver a palavra nada me faltará. Você vai ver a palavra não me faltará. Porque Deus é mais do que aquele que te dá comida. Você já viu quantos meninos que dizem assim, estou com saudade do meu pai. Aí a mãe fala assim, mas o seu pai está trabalhando para te dar a escola. Mas o seu pai te deu esse livro. O seu pai te deu a cama. Mas eu não queria a cama. Eu queria meu pai. Você tem ideia de quantas mulheres estão carentes na vida? Porque o marido fala assim, mas eu estou te dando comida. Ela é porco. Eu estou te dando comida. Eu estou fazendo isso. O que você está sentindo? Falta de quê? Porque o ser humano não só quer coisas. Ele quer pessoas. Aí Deus diz assim, eu sou seu pastor. E além de te dar o que você precisa, eu não vou ficar ausente. O Senhor é pastor. E não faltará. Ele não faltará. Olha para a direita. Ele está na direita. Olha para a esquerda. Ele está na esquerda. Você passou por um momento difícil. Olha, Deus está lá com você. Você foi dormir alegre. Deus está com você. Você acordou de manhã. Olha, quando você acorda de manhã, ele está assim. Você sai para trabalhar. Mas eu não senti nada. Mas ele disse, eu não faltarei. Eu vou repetir, eu não faltarei. Eu vou repetir, eu não faltarei. Eu estarei lá. Eu estarei lá com você. Quem acredita, dá uma glória a Deus. Então diga assim. Senhor. Provedor. E não falta. Ele não deixa você sozinho. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Então, a minha palavra hoje para você é o seguinte. Faz de Deus hoje, mais do que o provedor. O dono. Pergunta, ele é dono ou não é? O dono mandou você vir na escola de discípulos amanhã às 19h30. Aí você fala assim. Oh, dono. É que eu tinha outros planos. É. Fala isso com o seu patrão. Ele fala com você assim. Oh, fulano. Hoje eu quero que você faça isso aqui. Não, patrão. Eu... Ele vai falar assim. Eu te pago. Para você fazer o que eu te mando. Não é isso que é a tônica do patrão empregado? Só que Deus é dono. Ele está dizendo assim. Eu estou te fazendo tudo. Para você fazer o que eu faço. O que eu falo. Então, essa é a tônica. Ele é Senhor. Quem pegou? Quem está ligado? Quem está aí? Quem está ligado? Aí agora, só para você não falar que eu não falei coisa boa para você. Tá? No verso de número 3. Põe para mim. Ele diz assim. Não, no verso de número 4. Pera. No verso de número 4, ele diz assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diga comigo ainda. Que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Não importa dizer o quão perfeito você é na vida. Vai ter uma hora que você vai ter que andar pelo vale da sombra da morte. Não importa o quanto você está fazendo as coisas certas. Vai chegar uma hora. Isso é todo ser humano. Passa pelo dia mau. Pelo dia difícil. O dia de angústia. O dia de dor. O dia que está faltando dinheiro. O dia que você queria fazer uma coisa e não conseguiu fazer. O dia que você é humilhado. Traído. Que você passa e fala. Meu Deus, o que está acontecendo? Olha o vale que eu estou nele. O segredo é o seguinte. Continua andando. Davi disse assim. Ainda que eu ande. Porque Davi disse. Se eu ficar parado no vale, eu morro. Você precisa andar. Está no vale? Continua andando. Pastor, está tão difícil. Eu acho que eu não vou na igreja. Não faz isso. Continua vindo. Continua vindo. Continua andando. Continua fazendo campanha. Continua jejuando. Continua dando dízimo. Continua dando oferta. Não para. Olha para o irmão e diga não para. Mas está difícil. É a sombra da morte que me cobriu. O meu coração está cheio de angústia. A minha alma está angustiada. Continua andando. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Ainda que eu ande. Ainda. Não é ainda que eu pare. O diabo, o plano do diabo é que você pare aí agora. Nessa dor que você está nela. Você pare, sente, fala, não estou aguentando mais. Para mim não dá. É o plano do diabo. Davi disse assim. Eu ando pelo vale porque eu vou chegar do outro lado. E o que é que vai ter do outro lado? No verso 5, ele diz assim. Do outro lado, tu preparas uma mesa farda. Na presença dos inimigos que queriam me matar no vale. Sabe o que é que quando você não para? Olha para o irmão de quando você não para. Diga assim, quando eu não paro. Quando termina o vale, Deus chama os inimigos que queriam te matar no vale. E fala, agora vê, aonde eu pus ela sentada. Aí os inimigos vão ter que ver você sentado na mesa do sucesso. Pega na mão do irmão e diga assim. Se você continua andando nesse vale. Do outro lado, tem uma mesa farta. Deus não vai matar seu inimigo. Não vai alejar seu inimigo. Deus vai dar vida para o seu inimigo. Para ele ver você sentado na mesa da vitória. Não, 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 não. Eu queria ouvir glória a Deus. Eu estou dizendo, Deus não vai matar seu inimigo. Deus não vai alejar seu inimigo. Deus vai reunir todos os seus inimigos. E vai dizer, olha aí. Ele venceu o vale. Eu sentei ele na mesa farta. Quem acredita? Uma mão é pouco, levanta as duas. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplauda bem forte, dando glória a Deus. Faz barulho aí, pelo amor de Deus. Pergunta para o seu irmão. Onde você vai estar depois do vale? No vale, a gente quer curtir a fossa. Me deixa. Chega aqui. Não é assim? Eu já passei por isso um milhão de vezes. No vale, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e sintam a dor da gente. Não é assim? E aí, me compreende. Você pode compreender a minha dor? Eu estou sofrendo. Davi disse assim. Não fica aí. Continua andando. Continua andando. Porque se você vence o vale, eu preparo uma mesa farta. Chamo os seus inimigos que queriam te matar. Porque os seus inimigos querem te ver. A frustração deles é você ainda estar vivo. Porque o inimigo está preparado para tudo, menos para o seu sucesso. Te ver bem é a desgraça do seu inimigo. Então, Deus vai reunir, vai matar o seu inimigo, mas é de raiva. Olha para o irmão e diga assim. Deus vai matar o seu inimigo, mas é de raiva. Você acha que o seu inimigo está preparado com você com a passagem para Israel comprada para você viajar? Seu inimigo está preparado para ver você sendo usado por Deus? Não está. Então, olha para o irmão. Quer matar o seu inimigo? Vença e mata ele de raiva. Amém? Então, diga lá. Senhor. Provedor, não fica ausente, me tira do vale e me coloca na mesa. E no verso 6, eu vou terminar dizendo o seguinte. O dia que eu aceitei Jesus, 17 de maio de 1990. Tem quantos anos isso? Trinta e dois anos que eu aceitei Jesus como senhor e salvador da minha vida. O dia que eu aceitei Jesus como, não só como salvador, mas como senhor da minha vida. A Bíblia diz que foi-me dado dois soldados. Um fica à minha direita e o outro fica à minha esquerda. E eles não me deixaram sozinho nem um dia nesses 32 anos que eu tenho de cristão. Olha o que que Davi disse. O nome do soldado é, certamente que há bondade. O primeiro soldado chama bondade. Minha direita. O segundo soldado chama misericórdia. São dois, ali não é sentimento. É dois anjos. Que estão com você também. Aponta o dedo para o irmão de que se você aceitou Jesus como senhor e salvador. O anjo da bondade está com você. Eu tenho milhares de manifestações do anjo da bondade na minha vida. Te conhecer foi a bondade de Deus. Viu, Rafael? Quem te trouxe aqui para me te conhecer foi o anjo da bondade. Deus foi bom comigo. Fala com o seu irmão e diga, deixa de ser ingrato, sem vergonha. Você está cheio do anjo da bondade trabalhando para você. Os meus filhos, a minha neta é anjo da bondade. Quem está aí, levanta a mão. A casa que eu moro foi a bondade de Deus. O anjo da bondade falou. Não, ele não merece. O anjo da bondade falou. Merece sim. E eu vou dar a casa para ele sim. Pelo amor de Deus, quem está aí? Disseram, ele não merece esse trabalho. O anjo da bondade veio e desmerece sim. Ele vai ter esse trabalho sim. Quem tem bondade de Deus na sua vida? Uma mão é pouco, levanta as duas e aplauda a Jesus e dando glória a Deus. Faz barulho aí. Diga bondade. Pega a pesada e diga bondade. A bondade de Deus vai acordar mais cedo que você amanhã e vai preparar o seu dia. Bondade. A viúva chegou para o profeta Eliseu e disse assim, os meus dois filhos serão levados como escravos porque eu não tenho dinheiro para pagar a dívida do meu marido. Aí o profeta disse assim, volta para casa porque o anjo da bondade vai voltar com a senhora. Pegue um pouquinho do seu azeite, põe dentro das latas e você vai ver a bondade de Deus na tua vida. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Diga bondade. Bondade. Moisés está diante do mar vermelho. Faraó está vindo para matar Moisés e o povo de Israel. Ele ora a Deus e diz, como é que vai ser? Deus disse, não se preocupe. Eu vou mandar o anjo da bondade. Ele vai abrir o mar para você. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Diga para o seu irmão, o anjo da bondade. Te faz bondade 24 horas. Tem gente dizendo, ele não merece o anjo, merece. Ele não vai ter, ele diz, vai ter. Não vai conseguir, o anjo vai conseguir sim. Quem é você ou sua bondade de Deus na vida dele? Levanta a mão e diga bondade. Direita, a mão direita. De novo. Sabe quem te trouxe de volta, Ezequiel? O anjo da bondade, não foi eu. Se dependesse de mim, você ficava lá. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é tão bom como Deus. O anjo da bondade, ele não vai ficar lá. Eu vou trazer ele de volta. E o anjo da bondade te colocou aqui. Sabe quem te curou, daquela doença imortal? Pastor orou, e manifestou um anjo. Que anjo que era? Davi disse, ele é um soldado. Soldado tem disciplina, não abandona posto. Fica presente. E vai guerrear suas guerras. Certamente que a bondade vai me seguir. Não é um dia da minha vida. Não é dois dias da minha vida. A bondade vai me seguir. Todos os dias, enquanto eu viver. Agradece a bondade. É um anjo da bondade. Desculpa eu te desprezar durante tanto tempo. É um anjo. O anjo é uma pessoa. Diga para ele. Obrigado, anjo da bondade. Só que a Bíblia diz que não tem só o anjo da bondade. Do outro lado tem o anjo. Por quê? Porque por mais perfeito que você seja, Haroldo, você vai escorregar no tomate, mais cedo ou mais tarde. Você vai falar o que não deve, fazer o que não deve, agir de forma errada. Aí Deus diz, se eu vou colocar do seu lado, um outro soldado, chamado o soldado da misericórdia. Quando todo mundo quiser te matar, ele vai fazer assim, aqui não. Sai. Mas quem é você? Eu sou a misericórdia. E quando é que ela vai te seguir? Todos os dias, enquanto você estiver vivo. Porque você abriu o Salmo 23 dizendo, ele não é só pastor. Ele é Senhor. Todas essas bênçãos, elas vêm porque você fez do Altíssimo o seu Senhor. Quem está aí? Fica de pé no seu lugar, por favor.